Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Horizon 5 para poder falar um pouco sobre a estrela de cinema dos anos 70 que foi o Pontiac Firebird Transan 1977, carro esse que apareceu no filme Agarrem-me se puderes. Bom, nesse caso estamos falando de um carro com motor V8 de 200 cavalos, é isso mesmo. Nessa época a crise do petróleo estava a todo vapor e os motores V8 tiveram sua potência reduzida para poder consumir menos combustível, né? Mas nem por isso nós não tivemos carros icônicos e esse carro aqui é a prova disso. Nós temos aqui um lendário Pontiac Firebird Transan que era uma versão de competição do Camaro da época que nós estaremos levando para dar um rolê pelas estradas do México. Para quem não sabe, a Pontiac era a divisão de performance da Chevrolet. E nesse caso o Firebird era a versão apimentada do Camaro que tinha alguns diferenciais importantes se comparado ao modelo da Chevrolet. O Firebird ficou em produção de 1967 até 2002. Realmente bastante tempo em produção e sempre utilizando todos os componentes mecânicos do Camaro. Ele era um irmão de plataforma. Há aqueles que preferiam, é claro, o Camaro, mas o Pontiac Firebird sempre teve o seu público muito fiel. Já que ele competia no campeonato Transan, né? Que era aquele tipo de campeonato americano, onde as montadoras tinham que fazer homologações para as ruas dos seus carros de pista. Então era uma época do automobilismo raiz. Embora os motores V8 não tivessem muita potência, realmente nessa época, todos os motores dos Muscle Cars foram castrados, né? Digamos assim. Ainda assim nós tivemos carros legais, como é o caso desse Firebird aqui. Ele tem um scope ali, para fora do capô, que movimenta de acordo com a aceleração do carro. Isso você vê o quanto esse carro era grande, o quanto ele tinha uma proposta de ser de alta performance para a sua época. Câmbio manual de 4 velocidades. Vale lembrar que nessa época os carros americanos tinham câmbio automático, né? Então isso acaba destacando a vocação esportiva deste modelo aqui. E o filme Agarra-me, se puderes, mostrou muito bem isso, né? Onde nós tivemos esse carro como um dos grandes protagonistas do filme, bem oitentista, né? Foi ali da época de 70, anos 80. Deixe aí nos comentários se você se lembra desse filme, que passava na sessão da tarde, se não me engano. Bom, no caso aqui no Forza Horizon 5, nós temos um modelo modificado com um kit padaria básico, que eu coloco em todos os carros aqui do canal. Quem é inscrito já conhece muito bem, mas esse carro aqui é a prova de que você não precisa de mais de 500 cavalos para se divertir. Eu sempre digo isso, você não precisa tunar um carro no máximo para poder se divertir com ele. Não. Esse carro aqui, ele original, ele já faz bem, já faz bonito, porque ele tem uma performance apurada, né? Era um carro de homologação do campeonato Transan. Então é isso que a gente vai fazer aqui, acelerando ele nesse autódromo de terra, lembrando bastante as cenas do filme Agarre-me se puderes, um filme que passava na sessão da tarde. Realmente, um carro muito bem equilibrado, você vê que ele pode não ter a potência extravagante dos Muscle Cars da década de 60, mas ele tem um equilíbrio muito bacana para a época, né? E é por isso que eu decidi trazer esse vídeo aqui no canal. Se você gostou aqui do conteúdo, peço para que você me deixe um like aqui no vídeo, se inscreva se não for inscrito, ative as notificações, que eu estou sempre postando conteúdo de carro aqui no canal. Aproveita e me segue no Instagram, que é arroba oluan.youtube, onde eu falo mais ainda de carros e jogos de corrida, beleza? Vou finalizando o vídeo por aqui, então. Muito obrigado a todos, tudo de bom para vocês, valeu, falou!